Essa era vitoriosa do Abel, do Palmeiras, é marcada por muito cruzamento, muito gol de fora da área, do lado de fora. Mas estruturado para aproveitar os cruzamentos bem. Eu digo que nunca foi, em nenhum momento, aquela super equipe cheia de ideias diferentes e várias formas de atacar para fazer o gol. Nunca foi, por isso que eu falei, se faz um Gomes de cabeça, seria mais um gol de cabeça de bola parada do Palmeiras, que ia ser difícil o Botafogo buscar depois. Ainda assim conquistou tudo o que já aconteceu nesse jogo de quatro anos. Deixa eu colocar aqui no papo Paulo César de Oliveira, para a gente conversar um pouco sobre o que foi a arbitragem nesses jogos dessa noite. Começando com esse primeiro jogo, né PC? Tudo bem? Boa noite, bem-vindo ao Troca. Boa noite, Diniz. Tudo bem, graças a Deus. Boa noite para você também, para o Mansur, para o Conrado, para todo mundo que está em casa. Noite agitada, bastante movimentada, com jogos importantes e com alguns lances aí para a gente avaliar. Começando com o primeiro gol do Botafogo, o Palmeiras reclama de que o escanteio, na verdade, não aconteceu. É isso, o lance é muito claro. A gente vai rodar a imagem aqui, né, para a gente verificar. Na transmissão, tanto da TV Globo, como também do Sport TV, na hora do jogo só tinha essa câmera principal, mas depois no intervalo do jogo foi mostrada a imagem, né, no ângulo que o assistente Bruno Pires tinha. E aí, essa é uma por trás do gol também, e a imagem é muito clara. Não é um erro claríssimo assim, né PC? É, o toque é do Gregor. É uma dividida ali, né? É, mas o que é o toque... Para a gente, vendo na câmera, é claro. É isso. E aí não tem vai que é... Mas no campo de jogo, o que chama a atenção é que houve dúvida da arbitragem na hora da marcação. O Hilton demorou para sinalizar. E aí, depois da reclamação bastante importante, da pressão que o Gregor fez, aí o assistente deu o escanteio e o Hilton acabou acompanhando, só deixando claro, né, todos já conhecem, mas é importante sempre frisar que não é lance irrevisável. Tem muita gente, mas e o VAR, e o VAR? O VAR ainda não é utilizado para essa questão de tiro de meta e escanteio. É um erro na origem, mas que o VAR não pode fazer nada. Realmente o toque foi do Gregor, seria tiro de meta, foi só depois da reclamação que o Hilton, até agora, ele não tinha sinalizado ainda, e aí depois ele sinaliza. E reclama com uma contundência, com uma convicção. Mas era uma bola ali dividida com o Marcos Rocha, mas o toque foi do Gregor, há o erro na origem aí da jogada e com a lupa, fica muito claro. Vamos ao próximo lance, então, que é a expulsão do Marcos Rocha. É isso, a gente tem falado bastante, já teve várias ocorrências nesse campeonato, né, a expulsão do Carlinho no Grêmio e Flamengo, naquela ação do Kahneman, a expulsão do Monsalve no jogo do Botafogo na ação com o Vitinho, e essa do Marcos Rocha com o Igor Jesus. Tem um chute por baixo também, né, Fesci? Agora que eu reparei apenas. Tem muita gente na hashtag, mandando aqui, que além do tapa, né, ali, um arranhão, não sei o que é aquilo, tem um chute por baixo também do Marcos Rocha. Porque é fora da disputa da bola, o rigor é muito maior, a gente tem falado muito sobre isso, o Wilton mostra o amarelo no campo de jogo, mas olha só, ele se irrita com a... Ele se irrita com o empurrão ali do Igor Jesus, e aí ele chuta por baixo e deixa essa mão com a unha ali muito próxima do olho, com o jogo parado, conduta violenta, ação no rosto, e a expulsão é correta. A intervenção do Wagner Rui foi muito precisa. Muito claro. Agora, o gol do Palmeiras, né, um possível impedimento, aquele, né, se há ou não interferência do jogador ali na volta. É, eu acho que é um lance, assim, pra gente debater, muito parecido com o gol do Juventude no fim de semana contra o Cuiabá, o gol do Nenê, com o Jean Carlos, estava muito próximo do Walter e teve uma interferência nesse. Até pedi pra voltar depois e pra gente parar, pode ser nessa câmera principal mesmo, pra gente parar quando a bola estiver passando pelo Gustavo Gomes. Pode seguir, por favor, olha só, pode seguir, por favor. Quando chegar no Gustavo Gomes a gente para, pode, pouquinho antes, pouquinho antes, pouquinho antes, aí. Paramos aí. A gente sempre vai debater se o John chegaria ou não na bola, mas a questão que os árbitros são orientados, é essa orientação, pra questão da proximidade. Quando você tem um jogador em posição de impedimento, que está muito próximo do goleiro, que é o caso do Gustavo Gomes, que está dentro da área e ele tem uma ação saindo da bola, essa ação, ela tem impacto no goleiro. A gente pode discutir se o John chegaria ou não, mas o goleiro sempre vai ter o movimento ali na ação dele com uma dificuldade até do reflexo em função do adversário que se encontra próximo do gol e ainda tem uma ação pra poder sair da bola. Eu, particularmente, acho que o John não chegaria na bola, foi essa a visão que nós tivemos em Palmeiras e São Paulo, no gol anulado do Palmeiras, que a gente entendeu que o Rafael tinha a visão da bola e quando o Gomes fez a movimentação, o VAR chamou o Klaus e o gol do Palmeiras foi anulado, Palmeiras e São Paulo no primeiro turno. E essa foi a orientação que os árbitros receberam. Tem proximidade, pode impactar, causa ali um reflexo no goleiro, tem que ser marcado o impedimento. Eu acho que como o VAR já tinha interferido, já tinha ciência do erro no primeiro gol, tinha interferido na ação do Marcos Rocha, ele sustentou a decisão de campo e a decisão, o assistente sempre vai informar a posição, quem julga se tem interferência ou não é o Wilton, é o árbitro de campo, que nesse tipo de jogada o ideal é estar na linha do chute para poder verificar a ação do goleiro. Na transmissão nós demos apenas um replay, claro que o VAR vai olhar pela grua, vai olhar por vários ângulos, a gente não sabe quais foram os ângulos analisados pelo VAR, mas pela proximidade, essa ação de sair da bola, estando muito próxima do goleiro, a regra considera como interferência pela proximidade. O VAR deveria ter recomendado a revisão para o Wilton analisar o monitor, assim como também deveria ter recomendado a revisão no gol do Juventude no fim de semana pela ação do João Carlos, muito próximo do goleiro Walter do Cuiabá. Maravilha, PC. Vamos então agora a outro jogo entre Fortaleza e Flamengo. A torcida do Fortaleza reclamou de um pênalti em cima do Moisés. Sim, um jogo bastante movimentado, adaptado pelo Anderson Daronco. A gente vai rodar a imagem. Há uma disputa na área, tem um contato do Léo Pereira no Moisés, mas na minha avaliação não é com impacto para a marcação de pênalti, o Léo Pereira está com a perna estendida, faz até o movimento tirando a perna e na minha avaliação o Moisés é que dá uma forçada, dá uma valorizada. Ele está com o pé no chão, está fazendo o movimento, recolhendo e na minha avaliação o Moisés se projeta, para mim não tem impacto, há contato sim, mas para mim não tem impacto para a marcação de pênalti, eu considero que a decisão de campo foi acertada, é lance que está na interpretação. Foi dentro da área, é isso? Com certeza? Então, se a gente puder voltar aqui só para o ângulo de trás, por favor. Ele o pé está fora, mas vamos ver a perna. Para mim ele toma o drible e deixa a perna. Vamos voltar. Agora a questão é avaliar. A gente já viu muito priorizado assim. Vamos ver por trás do gol, vamos ver por trás do gol. Foi boa a sua observação, com vários jogos hoje ao mesmo tempo. Vamos ver por trás do gol ali, para na hora do contato, por favor, pode seguir. Mais um pouquinho. Aí, ó. É fora. Mais um pouco, mais um pouco, por favor. Aí, pode seguir. É fora, é fora. Agora está até esclarecido. Eu confesso que hoje... Porque para mim isso é pênalti. Ele toma o drible e deixa a perna. É, mas... É falta, né? É falta. A sua avaliação da questão que para você tem impacto essa ação do Léo Pereira. Na minha avaliação, ele está com a perna. O Moisés dá um toque e já está meio que forçando a passada. O Léo Pereira recolhe a perna. Tem o salto do Moisés. Mesmo se estivesse dentro da... O VAR fora da área não pode interferir. Mesmo se estivesse sido dentro, na minha avaliação, não teve impacto para a marcação da falta. Mas, com esse ângulo aí por trás, acabou a dúvida. O contato foi fora da área. Maravilha. Agora, também nesse jogo, o VAR chama para anular um pênalti que havia sido dado de uma mão no Marinho, né? É isso. Caio Max era o VAR desse jogo. A gente vai rodar a imagem. Daronco tem até um bom posicionamento. Repara que ele está dentro da área. Talvez poderia chegar um pouquinho mais à esquerda para ter uma visão melhor do posicionamento do Marinho. Ele faz o gesto como o Marinho estivesse levando a mão à bola. Realmente, no primeiro momento, ele está com o braço levantado. Mas você deve avaliar sempre o momento do ponto do contato. Parece muito. Parece. O que o Daronco viu. Inclusive, no ângulo que o Daronco estava, com aquele movimento do braço do Marinho, dava a entender realmente que era um movimento arrastando a bola. Mas quando tem aquela imagem no ângulo melhor, na hora do ponto do contato, ele já está com o braço abaixado, quase que atrás. O Mar foi criado para isso aí, ó. Numa posição natural. Portanto, bola na mão. Não teve esse movimento sinalado pelo Daronco. E o ângulo é perfeito. Esse ângulo é o melhor de todos. Olha só como ele já está com o braço abaixado. Ela bem que pega, assim, meio no corpo, no braço, que está em uma posição normal. E não houve o pênalti. Vamos ao jogo do Fluminense agora, PC. Porque o Fluminense, no intervalo muito curto ali do jogo, mais ou menos em 10 minutos, pediu 3 pênaltis. É isso. Vamos ao primeiro, que é um lance de toque de mão do Dudu. É isso. Foi um combo bem no começo do primeiro tempo ali. A gente vai soltar as imagens para analisar esse primeiro lance do Dudu, num chute do Keno. Isso. A bola pega ali no Dudu, já quase dentro do gol, né? Da direita, o chute do Keno. E chamar a atenção, mais uma vez, sempre avaliar o ponto de contato. O braço do Dudu está à frente do corpo, né? Ele tem um cuidado de colocar os dois braços à frente do corpo. Ele está virando. Se essa bola não batesse no braço, bateria no corpo, ele está virando com o braço recolhido. Essa eu tenho uma discordância aí, PC. Eu tenho dúvida que a câmera não é boa para ver isso. A câmera não é boa. Mas a impressão que eu tenho é que ele não está de frente na hora do toque para a bola. Ele já está de lado e se a bola não pega no braço dele, a bola passaria na direção do gol. A gente pode pegar a câmera de frente. Acho que a melhor, inclusive, é a de frente. Olha só como ele está virando. Ele está... Um lance muito parecido com aquele do Pikachu, que nós debatemos bastante em Palmeiras e Fortaleza, né? Que o pênalti acabou sendo marcado em campo. E nessa avaliação, você tem que levar sempre em consideração o movimento que o braço faz. Vamos parar, por favor, na hora do contato. Olha só. A gente está com a questão de ângulo aqui. Não temos todos os ângulos. A câmera está cortando metade. A câmera não é tão perfeita. Mas olha onde está o braço dele, completamente à frente do corpo. Se não bate no braço, bateria no corpo, no peito. É que essa câmera, eu não consigo afirmar isso. E é o movimento de quem está recolhendo o braço à frente. Isso, para mim, absolutamente não é pênalti. Bate no braço, que está muito aberto, ok. Mas ele está virando com o braço recolhido, tomando todo o cuidado. Isso é aquele bracinho de dinossauro, assim. Vamos para o próximo. Então, o Fluminense também pediu um pênalti. Aos 22 minutos, o Keno foi derrubado pelo Dudu. O mesmo Dudu que tocou a mão na bola, agora derrubou o Keno. Será que derrubou o Keno ou o Keno chutou o pé dele? Pode ser também. Vamos rodar a imagem para a gente avaliar. Repare como a bola, ela dá uma escapada. O Dudu dá um passe. E quando a gente percebe por trás do gol, olha só, o Dudu dá um passe e o Keno... É o Keno quem tenta... É o Keno que chuta o pé dele, uma bola que já tinha escapado ali do domínio. Olha só como ela... Mas ele disputa, né? Bateu nos dois pés e na passada do Dudu, o Keno que acaba tocando no pé do Dudu. Lance absolutamente normal. Tem um contato entre os jogadores e é um lance absolutamente normal, sem impacto para a marcação de pênalti. Maravilha. Agora há um choque do goleiro Gustavo com o Cauã Elias. Esse lance, antes de rodar, acho que vale uma observação, quem estava no VAR desse jogo era a Daiane Muniz. No campeonato paulista, ela marca um pênalti, Palmeiras e São Paulo, numa saída de bola do goleiro Rafael, o Murilo do Palmeiras cabeceia, o Rafael chega atrasado e atinge só a cabeça do Murilo. E é lance que no campo de jogo é muito difícil de observar, como é o lance de hoje. O VAR, ele só tem que fazer o seguinte, ele tem que buscar o melhor ângulo e avaliar se o goleiro tem uma ação na bola e depois o contato com o jogador, ou se é só o atacante que cabeceou a bola, como foi no campeonato paulista. Lá o Murilo cabeceou a bola, o Rafael atrasado atingiu só a cabeça dele, foi marcado o pênalti. E com a mesma árbitra de vídeo que está no jogo de hoje, que é a Daiane, que já tinha aí certamente esse lance ali na memória. Então a gente vai rodar a imagem. Eu também usei o auxílio da lupa, porque eu tive dúvida na hora do jogo se o Gustavo efetivamente tinha tocado na bola, porque tem um contato ali com o Cauã Elias. A gente vai rodar as imagens. E por último, com o auxílio da lupa e na câmera principal, que acho que é a melhor para a gente observar, que dependendo do ângulo que você olha, a bola bate na cabeça do Cauã Elias primeiro. E agora no detalhe, que é o que tem que ser feito na cabine. Se a gente puder parar bem devagarinho, acho que esse é o melhor ângulo. Se a gente puder parar bem devagar, bem devagarinho, pode voltar. Acho que vai ter que ser frame a frame, pode voltar. Cabeça, olha só, bem devagar, um pouquinho antes. É cabeça do Cauã Elias, a bola bate depois da cabeça. Na mão do Gustavo. Por isso que ela sobe e aí depois tem o contato. A trajetória da bola é a primeira coisa que eu vi. E a bola vai muito longe para fora da área, só pode ter sido o soco do goleiro. Não tem como ir cabecear para cima disso. Agora, o que pode ocorrer muitas vezes é o goleiro não tocar na bola e ter um impacto na cabeça do jogador, que está tendo a cabecear. E a cabeça empurrar a bola. E a cabeça empurrar a bola, que foi exatamente o que ocorreu no pênalti do Rafael, do São Paulo, em cima do Murilo. Mas esse, olha só, é cabeça, defesa do goleiro, a bola muda completamente a trajetória. E aí depois tem o impacto, sem nenhuma ação adicional, portanto, o lance, que é no detalhe. É suero o lance, hein? Tem que ser frame a frame. No campo é difícil observar, mas na cabine do VAR é isso que ela tem que fazer. O goleiro teve a ação na bola? Se não tivesse a ação na bola, teria que ser marcado o pênalti, mas o goleiro toca na bola primeiro. Portanto, o contato é normal. Nenhum dos lances reclamados pelo Fluminense foi procedente, né, Perci? Na minha avaliação, não, jogo duro, difícil ali, muito pegado, muito tenso no primeiro tempo, lances seguidos ali, né? Mas na minha avaliação, as decisões da arbitragem foram acertadas. Valeu, PC. Obrigado, até a próxima, hein? Boa noite. Obrigado pela participação aqui no Troca de Passes. Obrigado. 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 Obrigado.